Bom dia! É minha cara acordando 10 e 15 da manhã Porque hoje eu tenho aula, só que a aula é mais cedo Porque tem educação física E vou gravar um vlog do meu dia Que depois eu vou almoçar e tal E vai ser uma zoeira com os meus amigos E eu sei que vocês gostam De assistir essas palhaçadas minhas com os meus amigos E minha vida Então eu vou gravar pra vocês Eu acabei de acordar Eu vou tomar um banho agora Porque, né Eu tenho que tomar um banho, eu tô bem suada também Porque o salão de ficar com calor Minha cachorra tá ali A Kailizinha E, enfim, é isso Eu vou levantar Eu vou tomar um banho E daqui a pouco eu volto Beijo Kailizinha Kailizinha Sigo plena aqui Penteando o cabelo São 10 e 50 Eu tenho que sair de casa tipo 11 horas E eu tô penteando o cabelo E aí depois de pentear o cabelo Eu vou comer Olha, gente Minha cara tá toda amassada Porque assim Ir pra escola de manhã É assim Eu só tomo banho E não vou passar nada na minha cara Porque eu vou pra educação física agora Então Tô nem aí Vai assim mesmo Tido pra mim É... Ela fez bem pouquinho mesmo Porque eu pedi pra ela fazer um ovo só, gente Porque Eu vou almoçar depois e tal Então É isso Gente, eu tô praticamente pronta Tipo Pra ir pra escola E chegou uma caixa aqui em casa Ó De alguma coisa que quebra Não sei o que que é Então Pra quem não sabe Talvez seja alguma coisa de aniversário Porque meu aniversário é domingo Então Vamos abrir Gente Olha isso aqui Vamos abrir Olha O tanto De brush Pé Que eu ganhei Cara Tô chocada Tô chocada Olha isso É história ou vídeo? É vídeo Olha isso Tô chocada Olha aqui Que menina As metálicas E as... E você pode fazer aquelas letras? São metálicas É Gente Isabela Por que você tá saindo som? Gente, eu amei o presente das brushes Que eu mostrei pra vocês aí direitinho E Agora eu tô aqui Tô esperando minha mãe Pra gente pedir o Uber E E pra escola Era que eu tava olhando pra câmera Ela tava olhando pra cá Mas Pra gente Pedir o Uber E ir pra escola Porque ela vai me levar E É isso Não tem muito o que falar Gente, tô com sono Minha mãe Como sempre Pedindo atenção Hoje Isabela me grava Falou pra eu gravar Agora tá Agora tá atrasada Vê se pode Falou Isabela me grava Eu fui gravar ela Agora desistiu Vinícius Vinícius tá aqui Vinícius Quanto que você vai comer hoje Vinícius? Nada Ah, tá bom Gente O Vinícius ele pega a cozinha inteira Bota no prato E ele não come E ele não come Outra, né? 26 reais 26 reais Então 26 reais Meu prato 26 reais Meu prato E você achou quanto? 30 Quanto? Ah, 30 E aqui a Estela também E é isso E agora a gente vai entrar Pra educação física Gente, eu e o Vinícius Viemos almoçar aqui no restaurante Por quê? Porque o resto foi comer onde? No McDonald's Gente, olha só A gente fez educação física Hoje que nem Gente, hoje a gente Parecia crossfit, cara A gente colocava assim A perna na parede A gente colocava mó tempão Vai empatizar aqui No meio do restaurante? O quê? Vai fazer aqui no meio do restaurante? Não, a gente vai fazer A gente só tá falando mesmo Aí agora a gente vai fazer Nosso prato Montar nosso pratão Que eu e o Vinícius A gente come é dessa Eu nunca vi Vou dar 70 reais Os dois pratos Enfim Arroz quentinho Arroz quentinho E é isso Agora eu vou encher o prato aqui E já volto Aquela figurinha é muito boa Aquela ponte bem passada A gente no pão do prato Saiu lá no pão do prato Vai, vai, vai É na Thaísa Maravilha Bum, 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 bum Girando Não é assim Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 gira Bum, 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 gira Gente, ó Hamburguinha aqui Não, engraçado que é fitness Ai, que nojo Não tem coca Não tem coca Mas tem hamburguinha Agora é camp, ó E eu tô dando suja Gente, ó Ai, tu burra, cara Ai, não sabia nem gravar vlog Peraí Oi, meninas Tudo bom Oi, meninas E menina Eu acho tudo bom É, eu sou eu Aquela amiga da Isabela Que ninguém conhece E eu não vou divulgar Porque Estela 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 É arroba Estela Qual é a parte de eu não quero divulgar Você não entendeu Essa aqui é uma blogueira Claramente uma blogueira Não é palhada Essa aqui é isso Não dá pra explicar Não dá pra esperar muito É isso, gente Tchau Um beijo Tchau, tchau, meninos e meninas Dá um tchau Para o seu servidor O hamburguer tá bom Aham Nem comi ainda Não comi o teu ainda Não Acabou o diálogo Morre de tamanho do hamburguer do Vinicius Eita, caiu o milho A tia fez Quase não colocou a ervilha no meu Nem feito A ervilha é ruim Que bom que não colocou Ela é Ervilha não, milho Ah, tá Ervilha é auto-saborada Aqui, gente Eu dou a própria plantação Pontei Só pra vaca Começou a salada Pode tirar agora, já lá A gente tava brigando por milho Aí o Vinicius falou Como é que você falou o Vinicius? Eu falei assim Eu quero milho primeiro Daí ela falou assim, ó Não, aí ela foi brigar Aí a mulher botou duas coletinhas de milho E tacou o milho no meu Aí ele falou assim Parece uma galinha brigando por milho Pode Pode desligar o Vinicius é blogueiro, pode Obrigada No banheiro do segundo andar Tem um papel colado na parede Ela tá aqui Eu tô aqui Tá aqui É isso Aqui, é o que? Quem chegou em casa? Quem chegou em casa, cara? Gente, como eu disse pra vocês Eu cheguei em casa É... Eu ali Cheguei oito e pouca Porque Hoje a aula acabava mais tarde, né? Normal E agora eu vou editar um vídeo Que... Não sei se já saiu pra vocês Mas vai sair em breve no canal Ou já saiu E eu vou editar esse vídeo E aí depois eu não sei o que eu vou fazer Porque já são 9h26 Então eu vou terminar de editar esse vídeo Já vai estar tarde Então talvez eu não faça mais nada Mas é isso Gente, acabou que Eu editei o vídeo Coloquei pra salvar e tal Programei pro YouTube Só que eu acabei baixando Minecraft no meu computador E fiquei jogando o maior tempão Tipo, aleatório E eu vim encerrar o vlog pra vocês Porque agora eu já vou dormir Na verdade eu vou dormir daqui a pouco 1h21 da manhã já Da tarde Então eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve aqui no canal Se não são inscritos Lembrando que vocês não estão podendo comentar Porque o YouTube desativou os comentários Não fui eu que desativei Não sei quando eles vão ativar de novo Mas eles estão resolvendo aí Um caso de pedofilia Que tinha uns caras comentando Em vídeos de menores de idade e tal Enfim Então é isso Beijo pra vocês E tchau, tchau